Oi gente, olha só, vou pôr o meu canal pra trabalhar, trabalhar no que gente? Não, trabalhar nada, trabalhar a minha cabeça na verdade, né? Fazer alguma coisa, porque esse frio tá detonando a cabecinha da gente, tá deixando nós tudo doente, de todas as formas. Então assim, eu não vou falar sobre Irlanda em si, e também não vou falar como é que é o, sei lá, o governo, mas vou falar como é que viver aqui e a vida, vida de mãe, mulher, profissional, nossos pensamentos da vida, nossos estados caóticos, né? Quem não? Não é verdade? Sem lacração, gente, não espere lacração nesses vídeos, nesse canal, porque não vai ter, entendeu? Não espere glamour, purpurina, não espere sempre eu de cílios, portiços e batom da, sei lá, Louis Vuitton? Nem sei se Louis Vuitton tem batom. Deve ter, né? Eu não sei. E... E é isso. É sobre isso. E tá tudo bem. Beijo. Ué, desligou, não? Gente, tô com uma olheira desgramada. Preciso dar uma melhorada nisso, né? Eu não quero agora não, tô com preguiça. Eu não quero agora. E aí E aí Eu não quero agora. Obrigado.